I feel my way through the darkness, guided by a beaten heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Dias depois, dias depois não, mas essa mulher trabalha muito pra eu conseguir sentar calmamente com a Irene Torre, a arquiteta responsável por esse decorado lindo, é difícil, mas é bom, né? É bom que agora só está eu e você, você e eu, dá pra você contar exatamente como você pensou nesse projeto, que a gente entra e fala, ai, que casinha gostosa. É essa a ideia, assim, de a gente entrar e falar, ai, que casinha gostosa, ou tem essa coisa. Não, esse decorado você tem que entrar e falar, nossa, que luxo. Esse outro, nossa, que gostoso. Esse, nossa, que diferente. Tem isso ou não? Você segue sempre um traçado seu. Olha, Renata, eu acho que o importante, primeiro, obrigada, viu? De ser um horário mais tranquilo da gente conversar e tudo. Mas o importante é a pessoa se sentir bem. Então, como a gente faz o decorado pra ninguém, ou pra todos, então você tem que ter uma linguagem mais confortável, que a pessoa chegue e fale assim, puxa, eu queria morar aqui. Eu não quero que fale que é um luxo, pra isso o empreendimento já está dizendo o produto que se auto-vende, vamos dizer. Mas eu quero que a pessoa fale assim, eu gostaria de ter um apartamento como esse, ou eu quero comprar esse apartamento. É esse o foco quando eu faço o decorado. Agora, nós estamos aqui na varanda, né, que é uma... Hoje, na verdade, é uma vedete, né, assim, nos empreendimentos. Todos os construtores estão implantando esse sistema de varanda gourmet nas suas construções. E isso foi muito bem aceito. Acho que tem aquela coisa de casinha, né? Parece que a gente está na casa, né? Eu sempre brinquei que quando você tinha um apartamento assim, sem nenhuma área externa, parecia que era um cuco na janela, né? Você põe assim a carinha pra fora e volta. Agora, Santos já é uma cidade que já te atrai pra isso. A gente precisa sair. E o fato de você ter um lugar onde você tenha verde, onde você possa cozinhar, onde você pode receber os amigos... O natural, né? O natural, exatamente. Vistas maravilhosas, Santos te proporciona isso. Eu acho que é um recurso que a gente não tinha muito em relação à legislação, porque era um custo mais alto, entrava na área construída. Tinha uma série de problemas técnicos assim, que não valorizava essa área. E hoje, na verdade, tem apartamentos que tem mais terraço do que apartamento propriamente disso. Porque as pessoas voltaram pra casa, né? As pessoas recebem em casa. Então, é uma delícia até você ter a parte externa onde você vai receber, onde você faz suas refeições. E aqui, especialmente nesse ambiente, a gente quis deixar uma coisa assim, com cara de continuação da sala mesmo. Não tem nem muito aquela cara assim de imóveis, de fibra, ou de fibra natural, ou de fibra sintética. Já é realmente uma extensão da cozinha, uma extensão da sala. São dois ambientes a mais aqui mesmo, pra aproveitar. E você brincou muito com cores, né? Você usou essa coisa do natural, e aí, num quarto, na cozinha, de repente, você vê um colorido, né? É, isso é outra coisa que eu acho que a humanidade está em busca. Essa história, nada é monocromático na natureza, né? Então, e também as empresas começaram a entender isso. Nos últimos cinco anos pra cá, toda a tendência de Milão e tudo já vem pra isso. Existe um comitê internacional de cores que determina as cores dos próximos biennios. Então, você pode ver que assim, é internacional isso. Nós temos representantes aqui no Brasil e tudo. Que determina que naqueles dois anos, as coisas vão mudar pra esses tons. Porque é uma pesquisa do ser humano. O que o ser humano precisa? Então, quando você entra na casa das pessoas, você tem que dar esse feeling. Aqui a gente brincou um pouco mais com laranja, que tem a ver com alimento, com apetites e tudo na varanda. Aí, no quarto do menino, um pouco de vermelho, talvez porque eu pensei que ele pudesse ser muito calmo demais, então o vermelho agita. Mas até pra demonstrar pra quem vem, que não tenha medo de usar cor. Porque você tem que usar cor com moderação, assim. Mas tudo que você faz com bom senso, e sentindo que é o melhor pra você, dá certo. Ainda mais se tiver um arquiteto bom, né, Renata? Se tiver um arquiteto bom, se tiver parceiros bons. A sua parceria com a de casa já é um tempão, né, Irene? Desde que eles vieram pra cá, que eu compro com elas. As meninas são muito competentes, né? É assim, a gente forma uma parceria boa. Eles respeitam o profissional, né? Porque eu também sou chatérrima, né? Não, a gente tem que ser exigente no trabalho da gente. Não é chata. Ela sempre fala isso, que ela se intitula como chata. Mas, na verdade, você trabalha muitos anos com arquitetura. Você já sabe o caminho das pedras, já sabe de antemão o que vai... Ah, não vai dar certo. Então, você quer, na verdade, facilitar a vida da pessoa, encurtar um pouquinho, né? Não, quando você tem parceiros que estão preocupados com isso também, com a excelência, com... Não, e respeitando o profissional, mas, assim, você tem qualidade, né? Eu acho que o mais importante que está faltando hoje é respeito e qualidade. Então, a de casa eu trabalho com eles há muito tempo. Não pense que a gente não briga, não. De vez em quando eu falo, não quero isso, não quero aquilo, não sei o quê. Mas é como casamento. Mas há o respeito e o carinho. Tanto é que nós viemos aqui quando o decorado ficou pronto, assim que o decorado ficou pronto, e elas ansiosas, porque elas queriam comemorar o aniversário da Irene, né? Surpresa. E aí vieram, e como vocês viram, eu conversei com a Roberta, com o marido, com as meninas. Então, mostra o carinho e a admiração pelo profissional. Vai além dessa relação, né? Vai além, porque também, olha, comprar a gente compra em qualquer lugar, né? Então, você tem que ter outras coisas agregadas. Tudo na vida, eu acho que é assim. Se eu não tivesse essa parceria, e se não for bom para todos, não dá certo. Essa história de só vem a nós, não faz parte da minha vida pessoal nem profissional. Não adianta. Não adianta. Tem que ter a troca, né? Não tem jeito. E nós falamos de cores, né? A Irene enfatizou bem essa coisa da cor. No próximo bloco, a gente vai falar de cor na Design Gallery também, né? Mas, muito obrigada por você ter vindo, assim, toda linda conversar comigo. Produção só para a Renata. E parabéns, mais um projeto seu. Quando a gente vai visitar um projeto da Irene, seja em mostra, seja em decorado, seja na casa de algum amigo, a gente já sabe que vai ser sempre surpreendente no sentido de sempre coisa nova, sempre coisa diferente. Apesar de você estar muito tempo no mercado, eu acho que é uma das arquitetas de nome de peso aqui em Santos, a mais antiga, né? Apesar da sociedade pouca, né? Obrigada, obrigada. Não, não é bem... É porque, na verdade, eu que comecei a trabalhar com interiores. O arquiteto, ele não fazia a parte interior. Ele fazia arquiteto... E só tinha um decorador. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que estava precisando de uma coisa mais técnica dentro da parte de arquitetura de interiores. Hoje, graças a Deus, está todo mundo mais respeitado em relação a isso, né? Então, isso é muito legal. E aí, ela sempre lançando coisas novas, mostrando para a gente, novas possibilidades, que eu acho que é isso que a gente precisa também na hora de morar. Novas possibilidades. As plantas mudaram? Os tamanhos mudaram, né? Tudo mudou. A adaptação, tudo. Tecnologia, tudo mudou. Hoje, uma televisão pode estar na sala, que ela faz parte do nosso. Antigamente, a gente escondia a televisão, porque era muito grande. Mas eu queria aproveitar para convidar o pessoal para vir. Aqui, na Castro Alves 27, o Costa Residência. Podem vir, está aberto ao público. Venham ver, que é um prazer a gente ver o trabalho da gente ter retorno. Obrigada. Parabéns, viu? E no próximo bloco, mais cores para vocês. Música Música